No capítulo desta quarta-feira, 21 de junho, na novela Jesus, o governante romano ordena o aumento dos impostos sobre os judeus, Maria auxilia as irmãs de Lázaro. Aziza expressa sua admiração pelo milagre realizado por Jesus, Simão Fariseu padece na ausência de Laila. Chusa informa a Pilatos que Antipas partiu para Tiberíades, Petrônio se queixa da visita de Cassandra aos leprosos, Dimas em conversa com Almáquio revela não ter notícias de gestas, Judite teme o pior, Caifás ameaça a Malco, Jesus planta uma semente de trigo e prega. Laila demonstra preocupação com Simão Fariseu, Deborah e Helena auxiliam Joana a cuidar de crianças órfãs, Laila busca por Simão, Cassandra reencontra Rufus na caverna dos leprosos, Petrônio encontra uma mulher encurvada e a permite dormir na estrebaria com seus animais. Laila vê Simão entrando no mar e corre em sua direção, ela implora para que ele não faça nada imprudente e o abraça, Cassandra se compromete a ajudar Rufus, Laila tenta se reaproximar de Simão Fariseu, mas ele resiste. Natanael beija Iona, Tiago Justo toma uma decisão e procura Deborah, Rufus e outros leprosos decidem buscar Jesus, Caius discute com Petrônio sobre o perigo da construção do aqueduto sobre a torre de Siloé, os leprosos encontram Jesus e pedem cura. Tiago Justo ajuda a cuidar das crianças órfãs, Deborah admira sua habilidade com os meninos, Simão Fariseu tenta resistir, mas Laila insiste em reatar o relacionamento. Jesus instrui os leprosos a se apresentarem aos sacerdotes e eles são curados. Fique por dentro do que vem por aí na novela Jesus, inscreva-se aqui em nosso canal Resumo Online da TV, deixe o seu like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma emoção da sua novela favorita.